120 mil reais, é 120 mil reais sabadaço, sabadão tá chegando, o bolão da sorte tá com a estimativa de treino recorde, é 120 mil reais, 120 mil reais, é sábado no bolão da sorte, e é claro, você não vai perder, você não pode perder, você não vai ficar de fora, né? É 120 mil reais no bolão da sorte, sábado, procura os nossos vendedores no PV e garanta a sua participação, é show de prêmios, é show de bola, é 120 mil reais no bolão da sorte, é sábado, adiante seus apóstolos quanto antes e garanta, garanta a sua participação, garanta seu passaporte, é bolão da sorte.